Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Sidney, dono do canal Sidney Tutoriais. Sejam todos bem vindos. Bom, antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa para todos aí que fiquei um bom tempinho aí sem novos vídeos aí, questão financeira mesmo. Mas graças a Deus agora estou de volta aí com novos vídeos aí, que Deus abençoe. Bom pessoal, hoje eu vou apenas dar uma dica para vocês de uma planilha, que digamos que é uma segunda planilha minha, que eu encontrei aí por acaso na internet. E eu acho que é bem interessante, porque pode ajudar bastante vocês no seu controle financeiro. Eu até tenho um tutorial anterior aí, se não me engano é aula 7 ou aula 6, não lembro certinho qual que é, mas deu uma planilha, uma dica né. Mas essa aqui eu acho que vai ser mais interessante para vocês. Fica a seu critério, vamos lá. No caso hoje eu vou apenas apresentar a planilha original de onde eu baixei. Eu baixei, que eu baixei ela, mas só que ela não te dá muita liberdade de acesso. Então eu estou reeditando ela, fazendo ela mais ou menos igual, só que com algumas diferenças, tipo acrescentando mais espaço, essas coisas. Para fazer ele estar para todos. Às vezes a pessoa quer colocar mais dados lá e não tem espaço e não consegue. Então eu estou refazendo ela. Eu vou apresentar ela para vocês. A planilha é essa aqui ó. Já de cara, quando você abre ela, quando eu abri ela ela veio com essas orientações. Explicando como que é o procedimento da planilha e tal, dando um exemplo para você entender, essas coisas. Então eu vou te explicar já no modo simples como que é que faz. Bom, o primeiro passo que você tem que fazer para a sua planilha ficar de acordo com o seu perfil. É ir na última guia, config ou configurações, como queiram, e editar. Aqui você vai poder editar o seguinte tema. O ano. No caso, você pode, por exemplo, salvar o projeto como modelo. E depois ativar, resalvar ela com, por exemplo, 2013. Por exemplo, estamos em 2013 agora. E daí, com a mesma planilha, você pode usar para 2014, 2015 e assim vai indo. Aqui você edita o ano. Certo? Feito isso, vocês vão editar a receita. A categoria para receita e para despesas. Cada tema que vocês utilizam muito, vamos supor, salário, vale, gorjeta. Cada um tem o seu jeito de ganhar dinheiro. Eu tenho o meu jeito, vocês tem o seu. Vocês vão editar para ficar, por exemplo, ficar resumido. Para não ter que colocar todos aqueles temas em uma pilha só. Então, vocês classificam ela por temas. Em despesas é o mesmo caso. Os temas que vocês usam para despesas. Gás pessoais, aluguel, água, luz, mercado. O que vocês anotarem aqui vão aparecer na sua planilha na hora de editar. E outra coisa que eu vou deixar disponível também, que aqui não tem acesso, é você poder modificar os valores em reais. Por exemplo, vamos supor que aqui no caso eu não tenho acesso porque essa planilha original é bloqueada. Eu não tenho acesso a ela. Mas vamos supor que você queira alterar. Vamos supor que o valor bom para mim para estar implementando o azul é 300 reais. Aí você vem aqui no minconfig e altera para 300. E aí o valor médio, você pode deixar zero, como preferir, né? Mas isso vai ficar a critério de vocês também. Depois que você fazer isso, você pode já ir atualizando. Vamos supor que você está em janeiro e você queira... Isso aqui eu tinha feito um exemplo, né? Pode ver que automaticamente eles já calculam aqui os valores. Mas vamos fazer um exemplo aqui. Imagine que você trabalha na empresa X e você recebeu o seu salário de 1.200 reais. Opa! 1.200 reais. 1.200 reais. No dia 10 de novembro. Você pode colocar 9 ou 11, né? Seria um mês específico. É claro, nós estamos no mês de janeiro. É só um exemplo mesmo. Isso não vai diferenciar no caso agora. E você fizer uma compra no Mercado Zé. No caso do Mercado, né? Mercado com valor de 200 reais. É a data de 10 de novembro. Pode ver que automaticamente ele já acrescenta o valor dos créditos que você recebeu. Vamos supor que você recebe mais uma empresa. Empresa Y. Vamos supor que seja um Vale. Ah, não. Não é Vale. É uma Gorgita. Você vai lá em config e coloca em receita Gorgita. 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 Que automaticamente ela vai aparecer ali, ó. Quer ver? Ó. Gorgita. Vamos supor de 100 reais. Vamos fazer um exemplo, né? No dia 15 de outubro. Aqui já acrescentou. Os créditos 1300. Pode ver que ele somou esses dois aqui. Ele vai somar tudo que está na sua planilha. Certo? Que você gastou. E o que você recebeu, desculpa. O que você recebeu e o que você gastou. Automático. Em cada mês você vai ter seu controle. Cada mês. Já no mês de... Na guia resumo. Ele vai te dar um resumo breve. De quanto que você recebeu e de quanto você gastou. E qual seu saldo. Vamos fazer um exemplo de que no mês de janeiro esteja negativo. No mês de janeiro esteja negativo. Que você gastou aqui. Mil e duzentos reais. Seja lá no... Vamos supor que você... Pagou a... Pagou a avó. Pagou a água. E você... Água. No valor de mil e duzentos reais. No dia dez. No dia dez. Também. Opa. Dez, doze. Ó. Rapidamente aqui ele ficou em vermelho. Se você for lá no resumo. Ele também vai ficar em vermelho. Negativo. Caso você acumula. Fica a critério seu, Dan. Agora, em relação ao resumo que faturei. Ele vai te dizer tudo o que você gastou de acordo com o seu tema. Tudo o que você recebeu de acordo com o tema. Que você especificou aqui. Todos os temas que você tiver aqui. Vai aparecer ali. No resumo que faturei. Isso aqui você não... Não vão ter acesso. Pode até ter acesso. Vou deixar livre mesmo. E aqui você vão ter rapidamente. Vamos supor. Quanto que eu recebi desse salário no mês de janeiro. Aí você vem aqui. Olha. Você não precisa ir lá na planilha. E no resumo que faturei. Quanto? Quanto você gastou de água? R$200. Quanto você gastou de mercado? R$200. Quanto que eu não morro de tal coisa? Tanto. Simples. Então é isso pessoal. Agradeço o carinho de todos aí. Pelas visualizações. Continue aí. Compartilhe meus vídeos aí. Por favor. E claro. Não deixe de se inscrever no canal do meu patrocinador. Bits FM. E se inscreva para quem não estiver inscrito aí. Muito obrigado. E aguardem aí. Novos vídeos aí. Que vão vir com tudo aí. Se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Tchau.